Nasci pra ser pião, esta é minha prima E logo eu digo, boa noite, amigo, quero uma pousada Já faz quatorze dias que eu vivo ausente Da minha prenda linda e da querência amada E quando eu vou chegando no lugar que eu moro Aquela que eu adoro me dando risada Deitada no meu traço, ela vai dizendo Sabia que voltava pra querência amada Agora eu sou feliz e vivo contente Com esse amor atente não quero mais nada Quem quiser ver a nossa felicidade Me dê uma chegadinha na querência amada Eu sei que nós morrendo vamos para a terra E mesmo dessa terra não se leva a nada Só levo uma lembrança que é dos meus amigos Dos pais de galvão e da querência amada O dia que eu deixar este velho mundo Eu peço no segundo a companheirada Talvez eu vá morrer lá em outro estado Mas quero ser enterrado na querência amada Eu sei que nós morrendo vamos para a terra Eu sei que nós morrendo vamos para a terra Obrigado.